Não consigo entender essa coisa de música boa, música ruim, estilo bom, estilo ruim. Eu acho que a música é muito soberana acima dessas classificações que a gente deu, né? O que é o mercado, o comércio, isso é tão volátil, né? Podcast Cultura é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, meu nome é Marcelo Ferreira e hoje vamos conversar com Maria Gadot. Ela é que fala da sua vida, dos seus projetos e fala também do seu mais recente álbum, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, que traz releituras de grandes sucessos na música brasileira. Nesse álbum ela canta Beto Guedes, Renato Russo, Gonzaguinha, Zé Ramalho e muitos outros. Vem comigo ouvir. Eu estava vendo você, eu considero uma menina precoce, né? Começou pelo nome, lá no início, né? Nasceu Maíra e adotou Maria, Maria Gadot. E esse interesse pela música, essa maturidade com a música, desde muito pequenininha, né, Maríra Gadot? Ah, desde muito pequena. Nasci numa casa muito musical, assim, uma casa matriarcal. E minha avó e minha mãe sempre me colocaram muita música na vida. Minha avó era cantora, perdeu a voz, mas o exercício de ouvir música e exercitar música era para além da profissão. Elas sempre tiveram a concepção de que a música deveria ser uma matéria importante dentro da criação, né? Te amplia percepções, pensamentos, sentimentos, enfim. Então, desde os três anos que eu exercito música. Comecei bem cedo. E inclusive na área da composição também, né? Que nem sempre é possível que a pessoa junte esses dois dons. E você, desde muito pequena, compondo também, né? Eu tive um surto de uma composição quando eu era criança e depois fiquei um tempo sem compor. Acho que eu nem entendi que eu tinha composto aquela canção, que é a Chimbalaí que eu fiz quando eu tinha dez anos. Pois é. Mas acho que foi um recebimento, assim, sabe, de algo que estava rondando a minha cabeça. Nessa época eu morava na Ilha Grande, né, que é uma ilha na costa do Rio de Janeiro. E vivia uma vida muito simples na floresta. Então, aqueles eram os meus assuntos, realmente. E aquilo com muita música deu em Chimbalaí. E você, bem cedo, nesta carreira, começou a chamar atenção, se destacar, grandes nomes que foram importantes, inclusive, né? Para essa, eu chamaria, consolidação da carreira. Isso é muito bom você já ter esse respaldo, né, essa crítica positiva de grandes nomes da música, né? Milton Nascimento, que é uma referência para você, não é isso? Com certeza. Mas eu acho que é mais para dentro do que para fora, essa consolidação, assim. Conhecê-los... Eu sempre encarei a carreira musical como um exercício de fazer música profissionalmente. Então, para mim, a carreira não começa quando eu gravo um disco e tenho uma consolidação externa, né? Até porque senão eu estaria sendo muito injusta comigo mesma, com a minha trajetória, com todos os meus colegas, que são músicos de bares, professores, enfim. Eu acho que a maior importância que teve quando eu consigo ter essa sorte, essa oportunidade de me aproximar desses grandes ídolos, é interna, de um aprendizado ininterrupto que o convívio traz, né? De estar próxima, de poder colaborar, enfim. As coisas que eu tive a oportunidade de ver, ouvir junto, né? Essas são as mais bonitas. A gente, aqui no programa, o É Tudo Brasil, ele é um programa criado com a proposta de a gente falar de música. Então, a gente fala de todos os aspectos dela, inclusive, por exemplo, pegando o lance de uma música que é mais pensada na questão comercial, né? Com fórmulas prontas para compor. A gente percebe que você faz a música, não sei se estou certo, né? Pelo menos a minha percepção, para você, como você falou, essa coisa interna, e joga, joga para o mundo, né? A preocupação é mais a música, a poesia, pela música e pela poesia mesmo, né? É só essa preocupação que eu tenho. Eu acho que o resultado disso ser ampliado ou não é uma coisa de afeição, né? Não consigo entender essa coisa de música boa, música ruim, estilo bom, estilo ruim. Eu acho que a música é muito soberana acima dessas classificações que a gente deu, né? O que é o mercado, o comércio, isso é tão volátil, né? Eu faço música pela música, assim, pelo que eu estou sentindo no momento, pelo assunto que eu acho que seja importante abordar dentro da minha psicografia, enfim. Mas é um caminho musical, político, mas é um caminho interno. E quando entra questões políticas, é claro que é muito influenciado pelo que acontece fora, e a gente tem as urgências, e a arte sempre esteve junto das urgências do tempo, né? Então, isso interfere, mas o comércio, nunca nem pensei nisso. Bom, falando desse reconhecimento, em 2017 você ganhou o Grammy de Melhor Cantora Latina, mas eu queria falar um pouco, aliás, que você falasse para a gente do quem sabe isso quer dizer amor. Eu falei do Milton Nascimento, a gente percebe essa questão do Clube da Esquina, que dá nome, inclusive, a esse trabalho, que é a composição do Lô Borges, os irmãos Borges, tem também Beto Guedes, além, é claro, de uma seleção de grandes outros artistas, inclusive o Faroeste Caboclo, Renato Russo. Fala um pouquinho desse trabalho, que agora é de 2019, não é isso? Isso. Ele foi gravado em 2019 e foi lançado agora no final do ano passado, obviamente pela questão da pandemia, a gente teve que postergar a finalização, mas é um trabalho comemorativo de todos esses anos a serviço da canção, né? Trabalhando com música desde muito cedo e considerando todos esses anos, aí completando agora já 25 anos de carreira, resolvi compilar no disco tudo que eu mais gostava e o que me construiu até aqui. Então, foi bem difícil escolher o repertório, reservei metade do disco para o Renato Russo, que é uma música imensa. E, aliás, ficou maior... Tem mais tempo com você do que com a versão original. O maior lá, meu amigo me falou assim, como é que você conseguiu aumentar uma música imensa? Porque eu queria cantar ela devagar. Muito bom. E foi uma prova, assim, de onde eu estou até aqui musical, para eu me entender musicalmente também, por isso que eu escolhi gravar todos os instrumentos eu mesma, produzindo. E aí tem um lance muito interessante, porque a questão de gravar, de fazer versões, é meio, pelo menos eu penso em uma faca de dois gumes, porque às vezes fica aquela versão que você fala, pô, melhor original. E esse disco traz uma questão da harmonia, do instrumental que você, inclusive, revelando aí, multi-instrumentista, fez e ficaram realmente versões originais, né? Ainda que versões. Muito bom mesmo. E como foi esse lance dos instrumentos, né? De você querer tocar ali mesmo. E ele é um instrumental diferente, não é um arranjo comum, né? Ele tem a presença do instrumental nesse álbum, é fantástica, né? É, é diferente. Queria ir pelo lado dos elementares, assim, da canção. Porque, realmente, fazer versão é delicado, né? Um, porque não é que as coisas são retocáveis. A ideia de fazer versão não é que, tipo, ah, eu quero fazer algo porque eu não gosto daquela. Muito pelo contrário, tem que ter muito respeito. É a vontade de cantar o que se acha belo, né? Então, como é que eu revisto aquilo, trazendo para o meu tempo, trazendo para as coisas que eu sei, para as minhas limitações. Então, é um disco que eu fui brincando muito com isso, com o que eu tenho limitação e com o que eu consigo fazer. A escolha da instrumentação também foi baseada nisso, coisas que eu sei tocar. Eu não sou uma instrumentista virtuosa, nem tenho ambição para isso. Fui dentro do que eu conseguia propor para a música, das ideias que eu tinha. Muito bom. Então, foi muito divertido fazer esse disco. Foi um quebra-cabeça, desde a escolha do repertório até como vestir aquela canção para que fosse com muito respeito a melodia, a harmonia, enfim. Em 2019, você lançou também aquele single Mundo Líquido. Quando eu vi o nome, me remeteu a Bauman, Zygmunt Bauman, que é o que fala sobre a não solidez das coisas hoje. A gente comprava uma enciclopédia Barça e aquilo era o nosso conhecimento para a vida inteira. E hoje o conhecimento muda. O casamento era para a vida inteira. Hoje dura meses. A pessoa entrava com 14 anos numa empresa e se aposentava lá. Então, Bauman fala sobre isso. Mas eu vi que você está muito mais ligado na questão da água mesmo. E aí eu gostaria que você, já entrando e comentando Mundo Líquido, falasse dessa relação com a floresta, com a água e com os povos dessas florestas brasileiras. Na verdade, se for para citar Bauman, tem até a ver com essa parte líquida do conhecimento, que na verdade o que solidificou foi um tipo de conhecimento eleito pela Europa, por homens, enfim, quem entra numa empresa e se permanece e se aposenta. Não, normalmente são homens. A gente não teve nessa oportunidade. E toda essa construção vem por causa disso também, da independência da mulher quanto instrumentista, da história do Brasil, dos povos indígenas, que nem se solidificou e é a história mais antiga do continente. Então, a gente não vem de uma cultura de permanências, a gente vem de uma cultura de escolhas e apagamento. Então, Mundo Líquido, ele vem trazendo um pouco dessa, apesar de não ter sido baseado no amor líquido do Bauman, mas ele vem trazendo esse outro lado. Espera aí, mas quantos anos tem um rio para a gente falar sobre o emprego? É, isso é verdade. Porque quantos anos pode dar um casamento? Quantos anos tem uma Samaúma? Quantos anos tem um mar? A gente se perpetua em coisas que a gente elegeu para o tempo e eu acho que a gente pode fazer esse jogo virar agora e gravar essa canção por causa disso. Você se dedicou, inclusive, a estudar antropologia, na busca dessas raízes nossas aqui, nossas como povo latino, eu falo, e povos originários também, não é isso? Sim. Estudo já há alguns anos. A família do meu pai, ela é indígena, da Bacia do Rio Negro, mas é uma história apagada como milhares de outras, e me vem o interesse primeiro de entender a minha própria história e depois tenho dois tios que são médicos e trabalham no Parque do Xingu há 40 anos. Então, o exercício de estar próximo aos indígenas, de entender isso como uma cultura matriz do Brasil é desde que eu sou pequena. Quando eu cresço, claro que vem essa vontade de se aprofundar. Eu amo estudar, adoro. Então, fui estudar história, antropologia, história do Brasil, para me aproximar disso e conseguir, sei lá, ter mais entendimento e usar os veículos que eu tenho para amplificar, sei lá. Ah, muito bom. Esse período da pandemia para você foi de reflexão? Como é que você avalia? Não, muito péssimo. Eu não consigo ver lado bom de uma pandemia que mata 700 mil pessoas, eu perdi pessoas. Eu não consigo falar o lado bom é que eu refleti. Não tem. Eu posso refletir sem morrer 700 mil pessoas. Eu não consigo acreditar nessa coisa meio naíva de ver lado bom numa tragédia dessa magnitude. Então, foi um período muito tenso, muito triste, de muita correria com os povos indígenas, a Covid chegando, levou da gente grandes lideranças, o garimpo entrando em território indígena é Covid, então não foi fácil. E a gente, a atividade, indo aí a Brasília, ver se a FUNAI fazia algo, os governantes e nada aconteceu. Então, não foi um período de reflexão, foi um período de luto e luta. Luta e luta. Maria Gadu, bom demais ter você com a gente aqui. Nós esperamos aí nas próximas passagens por Brasília que você venha aqui e visite nos estúdios, tá bom? Pessoalmente, que sabe. O É Tudo Brasil, ele é feito para isso, para a gente ouvir o pessoal que faz música, mas a gente também está ouvindo as pessoas para discutir música. Acho que é importante a gente perceber a nossa musicalidade, inclusive dos povos ancestrais, que tem uma influência grande aí e que a gente tem que reconhecer isso, talvez, com mais importância. Talvez não, urgente. Tá certo. Obrigada por me receber, até já. Eu agradeço também. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí E aí E aí E aí